Então família, tamo junto, tô apresentando pra vocês uma casa maravilhosa que é chamada Gruta de Xambô com Yansã em Coroa Grande, Rio de Janeiro Então gente, a casa é maravilhosa demais, o coro tá comendo a galera tem pegada firme, a casa é séria, zeladora, é minha mãe, mãe Darça da Sigodinho, Paulinho Macumba, da Sogã Mestra aí Então o coro tá comendo, tamo junto, espero que vocês estejam sentindo a energia aí na casa de vocês, para que vocês possam ser abençoados pela nossa espiritualidade pelas nossas orixás e pelas nossas pombogilhas que hoje vai estar em terra aqui pra daqui a pouco virar pra festa de Maria Batilha do Cemitério tamo junto família, tamo junto, vem comigo vocês estão comigo aqui nesse energia, e isso é muito importante, é muito interessante é muito gratificante trazer vocês com a gente pra essa batida Axé, vem, 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 olha a energia VOUR SEU NÃO VAI EVENING VOUR SEU NÃO VAI VOUR EVENING VAI VAI VOUR Música 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 Santo Antônio vai me ajudando, ela vai andando, ela vai caminhando 5 horas da manhã família, 5 horas da manhã, 5 horas da manhã Santo Antônio vai me ajudando, ela vai andando, ela vai caminhando Santo Antônio vai me ajudando, 5 horas da manhã, tamo junto E a grandeza nos conduz, avantes filhos de fé Boa nossa lei não há Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Abre que o saldo hoje é vida, todo o seu mestre No meio do seu chará, com as tiradas de amor O chileiro perdido na terra, o chileiro perdido no mar O chileiro perdido na terra, o chileiro perdido no mar Alvando é paz e amor Alvando é paz e amor É um mundo cheio de luz É a força que ele não há É a força que ele não há E a grandeza nos jovens Avantes filhos de fé Toma nossa lei não há Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Levamos ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá Oliveira do Brasil Amém! Salve a puta, a gente chamou a conheração Salve a puta A República